Palavra de vida eterna Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 21 a 33 e 36 a 38 Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou Em verdade, em verdade, vos digo, um de vós me entregará Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem o deram pedaço de pão passado no molho Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas Então, Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer Compre o que precisamos para a festa Ou que desse alguma coisa aos pobres Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente Era noite Depois que Judas saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo eu ainda estou convosco Vós me procurareis E agora vos digo como disse também aos judeus Para onde eu vou, vós não podeis ir Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora Mas me seguirás mais tarde Pedro disse, Senhor, porque não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti Respondeu Jesus, darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo O galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos algumas figuras que intervêm durante esses dias Preparativos para o tempo do trido pascal Pedro e Judas As duas figuras são objetos de meditação para nós Hoje e amanhã Quero parar com você no finalzinho do Evangelho Pedro Simão Pedro Um homem de um temperamento extremamente frágil Muitas vezes primário em suas reações Ele diz que vai dar a vida por Jesus Algum tempo depois Poucas horas depois Ele nega conhecer Jesus E no entanto foi um homem escolhido por ele Para ser aquela referência de crescimento da igreja Nosso Senhor amou profundamente a Pedro E Pedro Era pecador Frágil Nós também o somos Sabemos de nossas limitações Sabemos de nossas fraquezas Mas é hora Nesta Semana Santa Tomar consciência E saber mais do que tudo Que somos Profundamente amados Pelo Senhor É palavra de vida eterna Amém